Boa tarde, boa tarde a todos, deixa eu partilhar a minha tela inicial, esse é o nosso programa, queria agradecer inicialmente o convite do Chagas e do Célio, dos demais professores, colegas da escola Padre Rodolfo, e boa tarde a amigos e amigas, estudantes também, e a ideia é nós partilharmos com vocês algumas, enfim, discussões, alguns temas sobre as relações entre a pandemia do novo coronavírus e o espaço da cidade, ou melhor, a arquitetura da cidade, como eu prefiro, porque a arquitetura da cidade é constituída não só pelos espaços, ruas, praças, parques, áreas verdes, mas também pelos prédios, pelos edifícios que definem esses espaços abertos. Alguns estudiosos já dizem que o impacto da pandemia do coronavírus vai ser tão violento ou mais que o impacto que teve a gripe espanhola de 1918, 1919, que fez 100 milhões de vítimas, ou indo mais pra trás, no século XVIII, 1709, o grande inverno europeu, que também ceifou a vida de centenas de milhares de pessoas, ou até mesmo a peste negra, na Idade Média, 1350, que matou 200 milhões de pessoas. Mas antes de começar a abordagem, eu queria dar pra vocês como é que eu faço, qual é a minha aproximação, como é que eu abordo esse tema. Eu abordo esse tema por meio da disciplina da arquitetura, porém disciplina da arquitetura, nesse caso, de uma maneira muito específica, não como arte, portanto minha abordagem não será estética, embora a arquitetura seja também uma arte, obviamente, mas como ciência social aplicada. Eu faço questão de frisar isso, que é, na verdade, como o CNPq e a Capes classificam a arquitetura do urbanismo, como ciência social aplicada. E nesse campo, o que interessa é examinar as relações, estudar, pesquisar as relações entre lugares e pessoas. Para o que interessa, não há gente sem lugar. Nossos corpos são sempre posicionados no tempo e no espaço. E para o que interessa também, não há lugar sem gente. Uma caverna que fica a 500 metros de profundidade e a qual ninguém tem acesso, pode ser de interesse do geólogo, mas não é do interesse da arquitetura como disciplina, como eu estou definindo para vocês. Então, esse é o nosso contexto. Mas eu vou começar com uma imagem que pode ser surpreendente para vocês, que é a imagem tirada de um filme maravilhoso, de coreano, de 2003, de Kim Ki-duk, que se chama Primavera, Verão, Outono, Inverno e Três Pontinhos, Primavera. Vejam no canto, mais no canto direito inferior da tela, um laguinho e um pontinho negro. Esse pontinho negro é um mosteiro flutuante num lago onde mora uma única pessoa, que é um monge. Então, vejam, do ponto de vista sócio-espacial, sócio-arquitetônico, a gente tem um local pequeno, completamente isolado, e tem uma única pessoa. Então, nós temos uma situação, digamos, de esquivança máxima, ou seja, zero encontros interpessoais, porque é um monge que vive sozinho. Bom, vocês vendo o filme, vocês vão ver que há outras coisas na história, mas enfim, a essência é essa daí. Essa outra imagem é do filme também, em pleno inverno, o monge se exercitando nesse lago que fica congelado durante as temperaturas mais baixas. O extremo oposto não poderia ser, deixar de ser, Copacabana, a praia, quanto o Papa Francisco foi no Rio de Janeiro, nas jornadas da juventude, em 2013, e rezou a missa em Copacabana, a qual compareceram 3,2 milhões de pessoas. É o que se estima. Então, vejam, num polo nós temos um monge isolado, no outro polo nós temos milhões de pessoas, num bairro extremamente, densamente construído, onde vivem 150 mil pessoas, em Copacabana, e onde vocês têm, não apenas cerimônia, religião, o sagrado, como é no caso do monge, mas vocês têm economia, política, cultura, administração, vocês têm de tudo em Copacabana. Então, vocês têm uma grande quantidade de pessoas, diversas, que nesse momento estão reunidas para um cerimonial, mas que na vida cotidiana do bairro, fazem de tudo, fazem de todos os tipos de práticas sociais. Bem, quando discutem a crise atual, a pandemia atual, muitos resolvem demonizar, e esse será o eixo da minha argumentação com vocês, da minha discussão, muitos resolvem demonizar isso aqui, o segundo caso, a cidade. A cidade densa, a cidade contínua, a cidade cheia de gente, como se a cidade, como nós conhecemos historicamente, tradicionalmente, não fosse um problema, mas fosse o problema. E esse tipo de crítica à cidade é muito velha. isso remete, isso remete, na verdade, a discussões no final do século XVIII e início do século XIX, quando reformadores sociais, higienísticas, engenheiros, filósofos, enfim, propunham uma transformação das cidades que tinham que tinham uma dimensão espacial muito forte. Então, Robert Owen, por exemplo, propõe os familiistérios, ou os falanstérios, que eram essas estruturas para um número reduzido de pessoas e com um edifício central, reparem naquele edifício central. Esse tipo de proposta que surge no início do século XVIII com Robert Owen e depois outros vários reformadores sociais exploram a mesma ideia, está claramente inspirada numa proposta que é uma espécie de tipo utilizável em várias instituições, que é o panopticon de Jeremy Bentham, o inglês, que era também um filósofo, um jurista, reformador social, enfim, e a ideia era vigilância máxima com o mínimo de recursos, que podia ser aplicada não só a prisões, e essa é uma imagem de uma prisão que Foucault reproduz no livro dele Vigiar e Punir, mas podia ser aplicada também e foi em escolas, em hospitais, em asilos e em fábricas. A questão da vigilância com o mínimo de meios, o mínimo de recursos, principalmente humanos. Pois bem, esses reformadores sociais, Marx chamou de socialistas utópicos, e eu faço uma provocação dizendo que eles não eram socialistas, tampouco utópicos, porque nessa imagem que vocês estão vendo aqui, esse edifício central era chamado de torre da ordem, e a partir dele o tempo e as atividades e o espaço dos internos, porque eram instituições totais, era rigorosamente administrado por meio de gritos, ordens, apitos, sinais, bandeiras, os cambados, a partir desse edifício central, a partir da torre da ordem. Podemos chamar isso de socialismo, por acaso? Tampouco eram utópicos, porque, se não implantados na sua totalidade, essas ideias findaram começando a corroer a cidade pouco a pouco, começaram a minar os interstícios urbanos como interstícios na ordem urbana pré-moderna ou pré-capitalista, como fez, por exemplo, o Barão de Hausmann que botou praticamente Paris abaixo em 1970, 1870, perdão, no século XVIII, já para as últimas décadas do século XVIII, abrindo os grandes bulevares pelos quais Paris é tão bem conhecida. Essas cirurgias urbanas, o grande argumento era que era higienista, que elas precisavam transformar o tecido urbano da cidade pré-moderna, da cidade pré-capitalista, em um tecido urbano mais saudável. Por outro lado, argumenta-se também que a questão do controle e das sublevações populares era fundamental, portanto, as grandes avenidas serviam como canal de escoamento das tropas para controlar as sublevações populares. E essa imagem do Arco do Triunfo é o próprio panopticon. Se vocês lembram da imagem que eu mostrei antes e da Torre da Ordem do Robert Owen, é exatamente o correlato do panopticon, da ideia do panopticon de Jeremy Benton. Por outro lado, meu querido mestre em inglês e orientador da minha tese de doutorado, Bill Hiller, o qual nós perdemos no ano passado, infelizmente, tem uma tirada irônica também muito interessante sobre Hausmann. O que ele diz é que tinha pouca avenida para muita burguesia. Então, o que o Barão de Hausmann fez foi exatamente isso, foi abrir a avenida para a burguesia parisiense desfilar o seu novo estilo de vida. Na sequência, o que a gente vai ver é um contínuo ataque à cidade, como a gente conhecia, em várias versões. Aqui, por exemplo, são conjuntos habitacionais ingleses do final do século XIX também completamente morados, precursores dos condomínios fechados atuais, que graçam pelas cidades brasileiras, mas não só dos condomínios fechados, precursores dos shopping centers, dos centros administrativos e dos campos universitários, alguns deles territórios isolados da cidade, que também são morados. O que esvazia o espaço urbano de relações diretas entre as edificações e a rua, isso começa a matar a rua, esse tipo de configuração, esse tipo de solução começa a matar a rua no final do século. Por outro lado, propostas como do Ebenezer Howard, da cidade-jardim, iam na mesma direção no sentido de não pensar a cidade grande e contínua, mas fragmentar a cidade numa cidade-mãe, central, a Central City, que vocês estão vendo aqui, e outras cidades periféricas, as cidades satélites, ao redor da cidade-mãe. Essa ideia vai ser muito influente nas cidades novas inglesas e desemboca em Brasília, que Brasília é pensada também como cidade-mãe versus as cidades satélites da periferia, no caso, o plano piloto, onde estão as funções principais do governo e as cidades que, em final, se transformam em cidades dormitórias. E a história vai seguindo em outra vertente, como a de Corbusier, por exemplo, Le Corbusier foi um arquiteto franco-suíço que, em 1925, propôs, de novo, botar o centro de Paris abaixo. Esse plano chama Plan Voison, o centro de Paris seria composto por grandes torres de escritórios, sobrariam apenas pequenos monumentos, o que reformularia completamente o conceito de um espaço claramente definido e aconchegante das ruas e dos próprios boulevards hausmanianos como a gente conhece Paris hoje. A ideia de cidade para Le Corbusier era essa daqui. Cidade? Como assim? Isso seria uma cidade? Isso corresponde à nossa noção de cidade, os edifícios habitacionais, grandes torres de habitações, seriam completamente isoladas no espaço predominantemente verde ocupando parcela mínima do sol. Corbusier nunca conseguiu implantar uma cidade inteira, mas ele conseguiu construir edificações isoladas. Mas ele teve muita influência a ponto de, por exemplo, uma das propostas que concorreram ao concurso do Plano Piloto de Brasília, então é possível que vocês saibam que Brasília foi, o Plano Piloto de Lúcio Costa de Brasília foi escolhido num concurso nacional de ideias do qual participaram muitos arquitetos de renome. Essa proposta daqui é do Reino Leve, um dos mais importantes arquitetos modernos brasileiros e vejam a parecença, vejam o parentesco que a proposta do Reino Leve tem com as torres de Le Corbusier, onde realmente são torres perdidas no meio do espaço predominantemente verde ocupando parcela mínima do território, torres que teriam 300 metros de altura. Felizmente, não foi essa a proposta vencedora, mas foi essa, a proposta de Lúcio Costa. Isso eu mostro para vocês uma vista aérea da área residencial da área sul do plano piloto de Brasília. Notem a completa diferença, apesar de uma generosidade imensa dos espaços verdes, mas a completa diferença da relação entre o que é edificado e o que não é edificado da proposta de Le Corbusier e seguido quase a rigor pelo Reino Leve, por exemplo. nas edificações individualmente, esse é um exemplo de uma unidade de habitação, como o Le Corbusier chamava os seus prédios, que eram três vezes, que alguns foram construídos, como eu disse, isoladamente, nunca como conjunto, mas que eram três vezes a altura dos edifícios do plano piloto de Lúcio Costa, que em vez de 18, 16, 18 pavimentos, tem seis pavimentos e tem esse tipo de escala e esse tipo de atmosfera. Essa é a superquadra sul 308 do plano piloto, considerada uma das mais bem-sucedidas, inclusive por conta dos jardins de Roberto Burlimax, realmente é um deslumbre. E a história segue, nos anos 1960, esse urbanismo moderno, seja o urbanismo das cidades-jardins, da baixa densidade, das cidades-satélites, ao redor de cidades-mães, separadas por grandes espaços verdes, essa coisa começa a ser ferozmente criticada a partir dos anos 1960. E o Gordon Cullen é um dos que criticam essa tendência e a capa do livro dele é muito engraçada, porque ele pega como se fosse um espaço aberto de uma dessas novas cidades inglesas e bota um senhor desenhando o que seria nesse espaço completamente indefinido e aberto uma cidade tradicional. O Gordon Cullen publica esse livro no mesmo ano que a Jane Jacobs publica um livro que se tornou absolutamente clássico como crítica ao urbanismo moderno, que se chamou A Vida e Morte das Grandes Cidades Americanas. Estamos no ano de 1961. Essa é Milton Keynes porque essa tendência continua, apesar da polêmica e das controvérsias, essa tendência continua. Vejam que aridez é este espaço. Milton Keynes é uma cidade nova inglesa que fica relativamente próxima a Londres e que foi construída em 1970, portanto, dez anos depois do livro já de Cullen. Voltando a Bill Hiller novamente, eu gosto de citar uma outra observação do Bill que é muito engraçada. Ele disse que você vem na estrada, mata de um lado e mata do outro. Vem na estrada, vem na estrada e de repente tem uma placa aqui começa Milton Keynes e você segue na estrada e segue na estrada e segue na estrada e mata do de um lado e mata do outro e de repente tem uma placa aqui termina Milton Keynes e você não viu nada, você não viu a cidade porque ela fica completamente escondida através de grandes barreiras de espaços livres não construídos. bom, a obrigação de nós, pensadores, produtores de conhecimento e eu digo isso sem nenhuma arrogância, digo isso como resposta ao dever que nós temos, é pensar teoricamente, é abstrair um pouco esse universo de fenômenos, esse universo de realidades que a gente está mostrando para vocês. e eu faço esse exercício, seguindo essa ideia da obrigação de teorizar, hipotetizar, conjecturar, testar, generalizar, que são procedimentos típicos da ciência tão maltratada hoje em dia, eu, inspirado em Daniel Dened, que é um filósofo norte-americano que publicou três anos atrás um livro extremamente interessante sobre a evolução das mentes, o livro chama Da Bactéria a Bar e de Volta a Bactéria, Da Bactéria a Bar João Sebastião Bar o grande compositor, ele bola um cubo para ilustrar a evolução das mentes, eu peguei esse cubo dele, não vou entrar nos detalhes de como ele faz isso, mas eu peguei esse cubo dele e redefinir os três eixos de evolução como três eixos de tendências de tipos de organização socioespaciais, tipos de organizações de modos de vida, de convívio interpessoal e tipos de organizações físicas dos lugares. No polo 000, que é o polo da formalidade, nós teríamos a tendência a assentamentos humanos separados, pequenos, uniformes. Vocês estão vendo que o exemplo do nosso monge, no nosso mosteiro flutuante num lago perdido em montanhas, é o exemplo paradigmático, é o exemplo típico de um caso de formalidade. No polo da urbanidade, eu tenho o unido, o grande e o diverso. E aqui eu me refiro a um ensaio clássico de um ensaísta, de um estudioso chamado Luiz Weyf, que escreveu um texto que é também exemplar, chama-se Urbanismo como Modo de Vida. Então, para Weyf, a quinta essência da cidade, a essência da cidade é algo que é grande, unida, que não tem descontinuidades e que é diversa, tem a mais diversidade possível de pessoas e práticas sociais acontecendo nesse espaço densamente construído. Qualquer exemplo que vocês pegarem, Canaã, por exemplo, pequenininho que seja, a gente pode fazer um exercício analisando Canaã e analisando os modos de vida de Canaã, a gente pode fazer um exercício de localizar Canaã dentro de algum ponto desse cubo, analisando como esses eixos separado, unido, uniforme, diverso, ou pequeno, grande, como é que isso acontece em Canaã. Assim como, enfim, a gente pode pegar Brasília e fazer a mesma coisa. O que eu vou fazer com vocês é dar um pequeno exemplo de Brasília, dois exemplos, na verdade, de uma série de estudos que nós fizemos. Isso é uma fotografia aérea de Brasília. O projeto de Lúcio Costa resumiu-se a isso aqui, a esse triângulo aproximado entre essa estrada que, na verdade, vai levar a Fortaleza para o norte e a Belo Horizonte para o sul. Belo Horizonte, Rio, São Paulo. E aqui é a Asa Norte, Asa Sul, Plano Piloto, As Planalas dos Ministérios. O que é As Planalas dos Ministérios de Brasília? Reparem, é um apêndice, eu chamo de um apêndice morfológico, pendurada na cidade pela plataforma rodoviária, a estação central de ônibus, onde eu estou batendo essa fotografia, de dois mil metros de comprimento, onde estão as funções do Estado, executivo, legislativo, judiciário. Há uma concessão das funções do Estado, que é a localização da Catedral Metropolitana, que vocês veem aqui à direita, o mouse está apontando, e o Museu da República. aqui no canto da imagem. Mas é um espaço relativamente pequeno ante o resto da cidade, pequeno, separado e especializado. Só tem um tipo de gente aqui. São aqueles sujeitos sociais relacionados à função do Estado. E quando tem outra coisa, são sujeitos sociais relacionados à cerimônia, à ideologia e à cultura. portanto, sempre, e agora eu vou apelar para a tríade marxista clássica, a superestrutura política e ideológica da sociedade. Nós estamos muito próximos do polo da formalidade, onde eu tenho a separação, o pequeno tamanho, e a falta, a uniformidade dos sujeitos sociais aqui localizados. E eu vou dar para vocês, aqui está a esplanada dos ministérios, eu terei a fotografia deste ponto, aqui é a plataforma rodoviária, a estação de ônibus, eu terei a fotografia deste ponto olhando para cá. Aqui está o Congresso, que aparece no fundo daquela imagem, Palácio do Planalto, Supremo Tribunal Federal. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho da história da Vila Planalto. A Vila Planalto é remanescente de um acampamento de obras. Quando as empreiteiras vieram para Brasília, elas construíam acampamentos para abrigar todo mundo, desde os trabalhadores da construção civil, os operários, passando pelos técnicos de nível médio, profissionais, arquitetos, engenheiros, enfim, os próprios empresários e altos funcionários dos escalões governamentais, locais e federais. Esses acampamentos tinham todo, tinham diversidade enorme de pessoas. Porém, e isso é que é fundamental para o meu argumento, em prédios diferentes, lotes diferentes, quarteirões diferentes, ruas diferentes. Essa é a vista da Vila hoje. A Vila sobreviveu em função de uma luta histórica e heróica dos moradores. Ela deveria ter sido riscada do mapa, como outros, aliás, acampamentos o foram, mas ela conseguiu permanecer e quando a Brasília foi tombada como patrimônio cultural da humanidade, ela não pode ser mais mexida porque ela está incluída dentro do perímetro de tombamento. E por isso, você não pode desmembrar lotes e remembrar lotes. Ou seja, a configuração original da Vila, onde a gente tem, na qual a gente tem uma variedade enorme de, repito, prédios, lotes, quarteirões e ruas, manteve-se até hoje. E manteve-se, e esse é o ponto, com a diversidade social a que correspondiam esses lugares em 1900, a partir da fundação mesma da Vila, como acampamento de empreiteiras, em 1957. Então, o que a gente tem hoje é uma ruazinha como essa, onde certamente você não vê uma BMW, nem um Lexus, nem uma Mercedes estacionada, uma rua como essa, onde talvez você veja um Honda, parecido com o meu carro, e uma como essa, onde aqui sim, a gente encontra Lexus, Mercedes, BMW e o Escambau. Repare, são dois tipos de ruas completamente diferentes no mesmo bairro. Ou então, a gente tem essa variedade de edilícia, aqui o predomínio é de baixa renda, onde vocês têm edifícios desses tipos, ou desses, ou esse, ou esse, ou esse. aqui o predomínio é da renda média, a gente sabe isso pelos dados dos setores censitários. Então, vocês têm esse tipo de edificação, essa, essa, e aqui vocês têm o predomínio da renda alta, esse tipo, ou esse tipo, ou esse, ou esse. na pesquisa que nós fizemos de oito áreas diferentes do Distrito Federal, a gente descobriu que a Vila Planalto tem essa estratificação de rendas, não vou entrar nos detalhes de como a gente faz isso, mas é a maneira tradicional de os sociólogos e os economistas definirem os estratos de renda entre ricos e pobres. Então, essa é a estratificação social da Vila Planalto. Para um lugar que estava dentro, praticamente dentro do plano piloto de Brasília, no perímetro tombado da cidade, isso nos surpreendeu enormemente. Mas maior surpresa ainda foi o fato de essa estratificação ser semelhante a esta aqui, que é a estratificação do Distrito Federal. Em outras palavras, quase nas casas decimais, a Vila Planalto é um microcosmos de toda a metrópole. Do ponto de vista da valorização dos imóveis, reza uma, teoria e é uma formulação meio jocosa, que o valor dos imóveis, a valorização dos imóveis e, portanto, a distribuição dos poderes aquisitivos dentro da cidade, essa valorização dos imóveis gira em torno de três fatores. Primeiro, localização. Segundo, localização. Terceiro, localização. Na verdade, eles dizem, esses teóricos da valorização do espaço urbano, que só importa a localização. A nossa pesquisa contradizem completamente esse tipo de coisa. Reparem que eu tenho aqui em cima na imagem o Lago Sul, que é a área mais rica, o Bairro Sudoeste, que é a segunda mais rica, e a 103, que é a terceira mais rica. Aqui vai caindo em riqueza e a distância do centro vai diminuindo. E a superquadra 103, que é uma superquadra tradicional do plano, é muito mais próxima. O pessoal vai andando. Muita gente aqui na 103 sequer tem carro, porque pode ir andando para o trabalho. E a nossa querida Vila Planalto está aqui embaixo, no canto inferior esquerdo, que fica a três quilômetros do centro. E esse é o Distrito Federal. Portanto, a descoberta dessa pesquisa em áreas as mais diversas que nós fizemos no Distrito Federal, revela que é o tipo de espaço doméstico, é o tipo de casa ou residência que você tem. É uma casa num lote, é um edifício de três pavimentos, tem elevador, não tem elevador, tem pilotis, não tem pilotis, tem garagem subterrânea, não tem. Isso tudo é o que incide fortemente o tamanho, o tamanho do lote, o tamanho do lote, a natureza da rua, enfim, tudo isso incide fortemente na valorização. Não vou mentir para vocês que quando a gente pega a Brasília inteira, o Distrito Federal inteiro, então há uma relação, se vocês estão mais ou menos familiarizados com a correlação estatística, duas variáveis, tipo, distância ao centro e renda, elas estão intensamente correlacionadas e a correlação varia, vou simplificar, de zero a um, se uma varia no mesmo sentido da outra, enquanto uma cresce e a outra cresce também mais ou menos na mesma proporção. Se cresce por uma constante, a correlação é total, perfeita, igual a um. Então, nós temos 44% de correlação ainda entre, no Distrito Federal, distância e renda, ou seja, no todo, sim, quando a gente não estuda casos específicos, a gente tem um decréscimo de renda à medida que você se afasta do centro. Mas é só 44%. E o que explica o resto? O que explica o resto são os tipos edilícios. Então, isso para nós é fundamental, foi fundamental na compreensão de como Brasília se estrutura. A outra característica muito peculiar de Brasília e só existem pelos estudos internacionais que a gente conhece, duas cidades parecidas, similares à Brasília nesse sentido, no mundo que são Joanesburgo e Moscou. E o que é a particularidade? Tem mais gente na periferia do que no centro. À medida que você vai se distanciando do centro, vão aumentando as densidades demográficas. Os setores sensitários vão aumentando em população. Esses prismazinhos eles representam os setores sensitários. Por outro lado também, há uma outra medida que é uma medida de dispersão, que é a medida em que, como um todo, tem muita gente morando longe do centro. Quanto mais gente tem morando longe do centro da cidade, mais dispersa é a cidade. E nós fizemos um estudo para as principais capitais brasileiras, repara, Fortaleza está aqui pelo meio, nem está tão mal aqui na foto, nós fizemos um estudo para as capitais brasileiras e também para as cidades mundiais. O que é importante desse estudo é mostrar que a dispersão, quanto mais dispersa, rarefeita, maiores as distâncias da cidade, enfim, quanto mais dispersa a cidade, mais caro é o transporte coletivo, porque menos otimizado o serviço é. Tem menos passageiros por quilômetro utilizando os sistemas de transportes coletivos. Ok? Então, isso foi uma descoberta extremamente importante e, pasmem, Brasília é a segunda cidade mais dispersa do planeta. Ela só perde para Mumbai, na Índia. Esse quadro tirado da tese de Patrick Zequim, um ex-doutor ano meu, hoje doutor, professor de arquitetura, é emblemático. Reparem a distância média das camadas de renda inferior ao centro da cidade e das outras cidades. Olha, Fortaleza aqui com 7,4 quilômetros e aqui na terceira coluna eu tenho a população, para não dizer que eu estou comparando alhos com bugalhos. Então, reparem que Fortaleza, Belo Horizonte e Brasília tem uma população muito aproximada e a distância média da camada inferior de renda ao centro em Fortaleza é 7 quilômetros, em Belo Horizonte é 4, em Brasília é 25, quase 26 quilômetros. E essa outra, esse outro quadro também, também ilustra muito a natureza da cidade de Brasília. Brasília em termos de distância média das viagens de casa a trabalho, a distância média em Brasília é 15 quilômetros. Reparem nas outras cidades como isso é bem menor, mesmo quando você tem uma população como em São Paulo de 12 milhões de habitantes, ou seja, 4 vezes mais o número de habitantes de Brasília. E no entanto, a distância média de casa a trabalho do percurso é a metade. Por que que tudo isso importa e agora a gente vai afunilar e estamos chegando no final, não se desesperem, a gente vai afunilar chegando na questão da Covid. o que eu quero dizer é que o bombardeio à cidade como sendo o problema da Covid e o problema da disseminação de um vírus infernal como esse não é a densidade. Porque Brasília é CQD como queríamos demonstrar. Ela é exatamente o contrário por tudo que eu mostrei a vocês, ela é exatamente o contrário da cidade densa, grande e contínua. Ela é esparsa, ela é cheia de áreas verdes, ela é, enfim, não é? É a contra-prova. E no entanto, reparem que Brasília tem um desempenho muito pior do que quatro, do que outras três cidades brasileiras, inclusive Belo Horizonte. Então, o que aconteceu? Aconteceu é que essas cidades, Curitiba, Porto Alegre e principalmente Belo Horizonte, administraram do ponto de vista das medidas sanitárias, da quarentena, de agentes de saúde, visitando as pessoas, fazendo testes, acompanhando, enfim, tiveram estratégias de contenção da Covid muito mais eficazes do que Brasília. E são cidades, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte, são cidades, cidades, no sentido que eu estava falando. São densas, contínuas, enfim, tem cara de cidade, coisa que Brasília não tem nos aspectos que eu estava comentando com vocês. E aqui nós temos a tragédia que todos nós conhecemos vocês melhor do que ninguém. Fortaleza dispara com 43 mortes por 100 mil habitantes, o caso mais trágico, a maior tragédia do país entre todas as situações brasileiras. Voltando um pouquinho àquela imagem, não foi erro, eu estou mostrando de novo, porque eu vou comentar o Lago Sul e vou comentar o plano piloto agora do ponto de vista da Covid. O Lago Sul é a região mais rica da cidade. A renda per capita mensal média é de 8 mil e caquerada reais. E aqui é o plano piloto, o plano piloto de Brasília, uma imagem típica do plano piloto. É a segunda, é a terceira região mais rica da cidade, o Lago Sul. É a primeira região, a região mais rica, o plano piloto é a terceira região mais rica. Reparem os casos de Covid por 100 mil habitantes, no caso do plano piloto e no caso do Lago. O que acontece? O Lago, a população do Lago Sul, a população mais rica, é a população muito mais globalizada. Ela trouxe o vírus das viagens. Uma coisa muito similar que aconteceu com Fortaleza. Fortaleza não é, o Camilo Santana lutou horrores para impedir que vocês tivessem dezenas de voos internacionais despejando o vírus em Fortaleza e não conseguiu. Foi derrubado por um eliminar da AGU, do governo federal. Então reparem como eu tenho no plano piloto. Eu tenho o Lago Sul, uma incidência muito forte. Perdão, o Lago Sul é o campeão em termos de por 100 mil habitantes, isso é o que interessa, a relação com os habitantes. E no segundo lugar eu tenho o plano piloto, a mais rica e a terceira mais rica. Agora reparem esta curvinha aqui. Eu vou comentar com vocês a tragédia que está pintando no horizonte. Esses dados, gente, são de sexta-feira passada, viu? Eu não tive dados mais recentes porque não houve boletins epidemiológicos de sexta-feira para cá. Olha o disparo desses três lugares aqui. Subindo, feito foguete. São três regiões administrativas periféricas a 25, 30 e 40 quilômetros de Brasília, Taguatinga, Ceilândia e Samambaia, onde a Covid está disparando. E por quê? Porque essa população viajava para o plano piloto, ela trabalha no plano piloto, um dado que eu esqueci de dar para vocês, mas o que acontece é que vocês têm no plano piloto 7% da população da cidade e vocês têm 47% de empregos. A nossa estimativa é que vocês tenham, que a gente tinha antes da quarentena, a gente tinha um milhão de pessoas vindo da periferia para o plano piloto todos os dias. a população do plano se estuplicava. Agora na quarentena é menos, mas continua a ser muito bravo. Então, o que é que acontece? Esses trabalhadores aqui vieram buscar o vírus aqui no centro do plano piloto e no Lago Sul. Reparem esta imagem, são novos casos, apenas os novos casos confirmados nas últimas 24 horas, de quinta para sexta-feira. Olha a periferia e olha o centro. Olha o que aconteceu com Ceilândia. Isso aqui é o Lago Sul, a região Marica, está estabilizando. Isso aqui é o plano piloto e isso aqui é Ceilândia, que fica a 30 quilômetros do centro da capital. Essas duas imagens são de Dué. Isso aqui são casos confirmados, isso aqui são mortes, em termos absolutos. de novo, número de casos, número total de casos, número de mortes. Ou seja, aqui há condições de tratamento, de assistência, de qualidade, enfim, de acesso a todos os melhores meios possíveis para você administrar a Covid quando ela se instala. Aqui não. Então, voltando lá para o começo da nossa história, é demonizar a cidade, é dizer que a gente tem que abandonar o transporte público, que foi uma política pública, a ênfase no transporte foi enorme por parte dos planejadores nos últimos anos. Nós temos que voltar às nossas bolhas metálicas, Brasília é conhecida como cidade rodoviária, ou os ricos em seus carrões importados vão continuar a gritar mandando os pobres entupir os trens, os ônibus e os metrôs que são impontuais, desconfortáveis, quando não infectos. Nós vamos continuar a deixar o espaço da cidade ser destruído por superfícies de asfalto em função da prioridade ao carro particular? Isso aqui é nos Estados Unidos, mas isso aqui é Brasília? Nós vamos voltar a investir na formalidade como se fazia no século XVIII, mas não só no século XVIII, também em Versalhes no século XVII, nos castelos feudais no século XIV, nas pirâmides do Egito no século XXV a.C., ou em Stonehenge no atual Reino Unido no século XXX a.C. Então, meus caros, não se trata de demonizar a cidade. O que eu procurei mostrar para vocês é que a Covid, é que o buraco é muito mais embaixo. É que, pelo contrário, até a qualidade de vida nos espaços públicos, a qualidade de vida num local como Copacabana, que é grande, unido e diverso, nós temos todas as classes sociais aqui, seja pela variação dos tipos de edilícios, dos tipos de apartamentos, tipos de espaços domésticos, seja pelas favelas que sobem os morros, seja pela diversidade de atividades econômicas, políticas e ideológicas. Nós temos um bairro que é de uma riqueza, é o bairro com mais, se vocês me permitem, é o bairro com mais urbanidade que eu conheço na superfície do planeta. É Copacabana. Eu tenho uma amiga que mora lá e que gosta de dizer, eu não preciso de sair do meu quarteirão para eu ter absolutamente tudo o que eu preciso. Isso para mim é a quindecência da cidade, é a quindecência da humanidade e atacar isso é mirar um alvo completamente errado. Gente, era isso. Estou à disposição de vocês agora, deixa eu minimizar aqui a tela. Estou à disposição, espero não ter cansado, estourei mais o tempo do que pensava.